Então, muito bem! Achou que ia ver mulher na praia aqui hoje? Não! Hoje aqui no canal do Rick Neves você vai ver tecnologia em filmagem. Tecnologia em filmagem aérea, para ser mais exato. Estamos aqui em Itu, nesse lugar propício para se fazer umas boas imagens e com Maurício, que está aqui do meu lado, que tem toda essa parafernália para fazer a imagem aérea. Está fácil aí, Maurício? Está fácil, agora está fácil. Paralha é louca! 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 Tchau, tchau. Aqui eu tenho uma câmera, então a imagem que essa câmera pegar enquanto o helicóptero estiver voando, vai passar por esse transmissor de vídeo, por essa antena, e aí esse vídeo vai ser recebido por essa antena aqui. Esse quadrado branco grande aqui é a antena que vai receber a imagem daquele transmissor, e aí você vai ver a imagem no óculos. E onde é o alcance? Com o alcance que você tem aqui, num campo limpo, sem antenas, interferências, você vai conseguir aí os de 5 a 7 quilômetros. Claro que com antenas maiores, mais sofisticadas, você pode passar aí dos 20 quilômetros. E aí você se transforma no robocó. Praticante do hobby, é o perfil.